Tira o pé do chão! Quero mais o quê? Quero mais verão, quero mais tesão, quero mais um verino Quero mais a rua, no coração faz dinheiro Quero um braga em sol, quero namorar Quero mais alegria Quero um chute de janeiro, um tempo que me faz As vivas, as vivas canais, a Bahia Porque eu sou brasileiro, eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro, eu sou do caravá Porque eu sou brasileiro, eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro, eu sou do caravá Eu sou brasileiro, eu sou guerreiro E eu sou brasileiro, quero mais um verino Eu sou brasileiro, eu sou do guerreiro Eu sou brasileiro, quero mais um quê? Quero mais verão, quero mais tesão, quero mais veneno Quero mais amor, no coração faz dinheiro Quero um braga em sol, quero namorar Quero mais alegria Quero um chute de janeiro, quer amor Quero mais filha, filha Quero mais falar Porque eu sou brasileiro, eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro, eu sou do caravá Porque eu sou brasileiro, eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro Vem, que é meu irmão, vem Estou traguero, sou guerreiro Estou soltinho, quero mais o quê? Sou traguero, sou guerreiro Estou solteiro, quero mais o quê? Quero mais velho, quero mais peição Quero mais um videiro Quero mais amor no coração Quero mais cheiro Quero pra mim, sol Quero namorar Quero mais alegria Estou soltinho, quero mais o quê? Quero mais o quê? Quero mais o quê? A Maria, vem Eu sou brasileiro Eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro Eu sou do carrafal Eu sou do litoral 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 Tchau, tchau.